Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como configurar a imagem do Mi TV Stick Então, bora lá? Então galera, é bem simples de estar configurando a imagem Nós vamos estar vindo aqui nas configurações, aqui na engrenagem Chegando aqui, nós vamos na penúltima opção, preferência do dispositivo E agora nós vamos pra opção tela e som Aí aqui nós vamos pra opção resolução de tela Nós vamos deixar a resolução, o modo de exibição aqui em Full HD Que é 1080p, 60 GHz No caso 720p, que é HD Aí nós vamos alterar para Full HD 1080p Aí nós selecionamos 1080p, 60 GHz Olha aqui, agora nós clicamos OK pra confirmar Vocês viram que já deu uma melhorada aqui na imagem, que agora tá Full HD Aí nós vamos estar voltando Agora, nós vamos aqui em posição da tela Aqui em posição da tela tem aumentar e diminuir aqui o zoom Nós vamos estar deixando o zoom aqui em 100% pra pegar toda a tela aqui da TV Senão vai ficar com partes pretas, tanto no lado como em cima e embaixo Aí nós vamos clicar em aumentar Até preencher a tela toda da TV Pronto Deixou 100%, agora tá preenchido toda a tela aqui da TV Então fica aí essa dica galera Basta fazer essas configurações Pra tá deixando aí o seu Mi TV Stick aí configurado Então se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu!